Você sabe o que é o beneficiamento do arroz? O método consiste na retirada da casca e do farelo para a obtenção do arroz branco para consumo. A repórter Wislaine Lima mostra pra gente esse processo direto de Palmas, no Tocantins. O arroz chega nesta cerealista assim pra chegar no lar da dona de casa assim. O processo do beneficiamento do arroz começa desde a recepção do grão até chegar no primeiro armazenamento. E vem os caminhões próprios e vem pra empresa pra gente fazer a classificação. Esse é o primeiro processo. Aí depois vai pra moega pra fazer a pré-limpeza. A gente vai conhecer agora a parte interna da cerealista. Ali é onde acontece toda a mágica. A gente já colocou a nossa touca que faz parte do processo protocolar aqui da empresa e a gente vai conhecer agora como que funciona todo o processo. Os grãos são separados com máquinas de alta tecnologia de acordo com a sua classificação que é feita por amostras no momento da entrada da usina. A classificação varia de acordo com certas características dos grãos. Dependendo do estado, eles são descartados ou destinados para uma marca ou linha. Aqui é o processo de classificação do arroz, né? Ele pegou 100 gramas. Aí você já pesou, Yuri? Aí tem 100 gramas. Ele vai beneficiar o arroz pra ele fazer a classificação dele. Ok? São 60 segundos, né? Se a matéria-prima não deu a classificação que a empresa precisa, que é a qualidade, emite-se a nota fiscal de volta e manda o arroz de volta pro produtor. Na classificação, os grãos podem também passar por equipamentos de leitura ótica, onde são retirados os grãos rajados, quebrados, manchados ou aqueles com alteração de coloração. As classificações mais comuns e que podem facilmente serem encontradas nos supermercados populares são o arroz branco e o parboelizado. O processo de ambos é o mesmo. Essa máquina é o brunidor, que é o primeiro passo do arroz que entrou sem a casca, que é o arroz integral. Ele tá entrando aqui, ele veio, tá entrando, tá fazendo um beneficiamento. Na sequência, os grãos são polidos e os melhores são selecionados eletronicamente através de peneiras e maquinários. Aqui é o último processo do arroz, né? Antes de chegar no supermercado, que é a etapa do carregamento. Aí os caminhões ficam posicionados no pátio, alguns ali, outros aqui, só esperando. Quando os pedidos chegam no sistema, é feito o alinhamento desses pedidos, né? E aí a gente já monta a carga pra fazer o carregamento. Aí carrega aqui e sai pro supermercado. Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins. O objetivo da Santa Fé Cerealista é continuar ofertando novos produtos e expandir os negócios. Então nós podemos buscar novos mercados aí também, buscar o crescimento, né? Crescimento, desenvolvimento do nosso produto no estado, né? Tocantins é um estado que tá posicionado geograficamente, logística, nós estamos no centro mesmo do Brasil. Então hoje é só aproveitar essas oportunidades e colocar nosso produto no mercado, né? E sempre tá fazendo produto de boa qualidade, pensando no consumidor final, que é o que a gente busca, né? Fazer um produto bom, desenvolver emprego, renda, fomentar o município e fomentar o nosso estado.